Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Padre Nascido. Redes sociais e canal estão espalhadas pela tela, pela descrição do vídeo. Hoje, pessoal, retomando os jogos aleatórios. No último foi de Mega Drive, nesse aqui voltamos para o Nintendinho, letra O do Nintendinho. Sabe, sei lá, que jogo vai sair? Eu, Nintendinho, joguei muito pouco, então provavelmente vai ser um jogo que eu desconheço, certo? É claro. Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Compartilha, dá aquela avisada na galera. Ó, tem vídeo novo do Fernando. Bora lá e agora, vamos para a vinheta. Bora! Beleza, pessoal? Chegamos aqui na letra O dos Rons de Nintendinho. Eu, pessoal, vou tentar pegar algum nome que não seja tão japonês, porque, às vezes, aquele jogo de estratégia é chato. Então, eu vou pegar... Olha aqui, ó. Operation Secret Storm User. Bom, vamos ver qual é que é a moral, que eu nem sei o que eu estou fazendo. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos ver, está abrindo o jogo. Opa! Tem ali os terroristas. Beleza, vamos apertar Start. Olha ali. Parece um mapinha tipo o Alex Kidd. Olha ali, meu guerreirinho. O que eu tenho que fazer? Aqui eu bato. Eu pulo. Tá, eu pulo e bato. Opa! Ai, tomei dano. Ai, dá tiro ou ele bate? Agora eu não entendi muito bem. Tá, foi. Derrotei o primeiro. Ah, eu posso vir por cima? Olha ali, tem um homem pelado, faca. Eu vou dar de voadeira nele. Vem cá, vem cá. Iá! 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 Ah, duas voadeirinhas. Vem, vem, vem. Iá! Ai, tomei o dano. Sai daí, homem pelado. Pelado, homem. Ai, sai daí, ó. Vem pra cá, pelado, homem. Iá! Pelado, homem. Ah, vem pra cá, pelado, homem. Agora vai. Iá! Toma! Morri? Não, passei. Beleza, matei o pelado, homem. Que joguinho bizarro, pessoal. Ih, agora tem um terrorista e um pelado, homem. Vem cá. Beleza, joguei um pelado, homem pra lá. Vem, vem, vem. Iá! Dá de voadeira. Aproveitar que tá os dois juntos. Aí, beleza. Vem pelado, homem. Mandei o terrorista e pra baixo. Vem, vem, vem. Aí, voou. Mais um. Vem, vem, vem. Bom, pelo menos é. Esse aqui, comparado ao My Hero, é barbada. Porque o My Hero não conseguia dar dois passos. Aqui eu consegui matar alguns. Agora tá vindo os terroristinhas. Vaza, terroristinha. Vaza, terroristinha. Vem, vem, vem. Aí, vaza, terroristinha. Tá, cara, morreu. Mosquito, xarope. Pessoal, esse aqui, ó. É o Operation Secret Storm. Do Nintendinho. Quem não conhecia, pessoal, ó. Fica a dica, porque eu também não conhecia. Tô dando um pau aqui nesse terrorista. E, ah, sai, terrorista. Beleza. A princípio, a fase se repete. Ih, chegou o Pelado, homem. Ah, o Pelado, homem é complicado. Ele tem a vidinha maior. Eu só não entendi qual é a moral de um cara de cueca. Tipo, no deserto. O Pelado, homem é... Ele é tipo um... Aqueles... Como é que é? Os eunucos, aqueles que ficavam nos aréns e coisas. Legal. Bem louco. Empolgante. Eita. Ih, águia. Ah. A impressão minha, a fase chegou a cair. Tá, achei um coraçãozinho. Tá, eu acho que eu dei um dano nele, será? Tá, ele dá um pulo. Ai, caramba. Tá, agora... É o que o bichinho não tem vida, né? Eu não sei se tô acertando ou se eu tô errando. Ai, caramba. Deslizei. Ó, parece que eu acertei um golpe. É verdade. Vem, vem, vem. Vem a linha. Mas não vem porque é cagão. Olha que bicho mais feio, pelo amor de Deus. Ah, o cara tá fazendo baixadinho comigo. Matei o passarinho? Não sei. Matei? Não sei. Eu não sei, tá no show? Matei ou não matei? Olha, faz pouso, né? Tá. Ah, passei. Ah, matei. Passei na primeira fase. Nem acredito. Geralmente esses joguinhos simplesinhos aqui, eu nunca consigo passar na primeira fase. Opa! Ah, esse aqui ainda atira coisa, rapaz. Só no voadeiro. Olha, pessoal, acho que eu nunca fui tão bem num joguinho de Nintendinho. Eu passei de uma fase. Ah, caramba. Tem um pelado homem diferente ali. Ai, doga. Ai, 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 para! Para, mano! Tá, esse aqui parece, parece o meu boneco. Ah, não acredito que vou morrer. Ai, faz a chance de fazer de primeira fase. Ai, tem alguma coisa ali. O que que aconteceu? Morri? Ah, agora eu posso tocar coisa no... Ah, não, morri. Tá. Vou tentar pelo menos mais uma vidinha, pessoal. Para ver até onde eu vou. Esses caras aqui, eles atiram coisa em mim se eu der muito espaço para eles. Ai, 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 ai. Não me cerca. Ai, meu Deus. Estou apanhando deles também. Ganhei dos pelados homem e estou apanhando. Tá. Ah, tomei dano. Tá, beleza. Aquele momento estou em uma cidade meio que petrolífera. Eita, mano. Agora ferrou-se. Agora estou cercado de tudo que ela... Aí, botei todos para o mesmo lado. Droga. Eu tinha que ficar todos do mesmo lado. Ai, droga. Estou apanhando, estou apanhando. Ah. Ah, está complicado. Ah, batei todo mundo. Ai, um monte de vida. Beleza. Vamos ver agora que consigo durar com um coraçãozinho. Eita, mano. Agora... Agora encrespo. Ai, 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 ai. Ah, morri. Tem mais uma vida. Será que ela ali era a última? Tá, tem a última chance. Ai, caramba. Nossa senhora, os caras estão fazendo embaixadinha comigo. Ai, caramba. São muitos. Ai, esse carinha é muito difícil. Ai, caramba. Matei um. Agora sim. Último coraçãozinho da última vida, pessoal. Achei um risquinho. Ixi, Maria. Agora já era. Ah. Agora já era. Morri? Que merda, hein? Game over, pessoal. Mas, fica a dica aí pra vocês do Operation Secret Storm do Nintendinho, do 8-bits, pessoal. Eu achei bem bacana. Fomos poucos jogos de 8-bits, seja do Master ou do Nintendinho, que eu consigo passar a primeira fase. Então, pessoal, já deixa o likezinho no vídeo. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Se não é inscrito, se inscreva nas redes sociais. É o Twitter e o Instagram. Facebook, facebook.com.br Muito obrigado a todos, pessoal. O Discord está aqui por baixo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho